Música Bom dia meninas Hoje é dia dos pais Saí aqui fora Bom dia meninas Saí aqui fora Pra poder falar com vocês Porque se eu ficar lá dentro Eles podem acordar Deixa eu explicar Hoje é dia dos pais E eu quero fazer o café da manhã pro meu marido Estou falando baixo Porque Eu estou falando baixo porque está todo mundo dormindo Até Júlio César Ainda está dormindo São 6h25 da manhã E está todo mundo dormindo E eu quero fazer um cafezinho na manhã Simplesinho mesmo pra ele Resolvi ontem e última hora E eu vou gravar pra vocês A montagem da bandeja Como que vai ficar Eu já fui na rua Já comprei algumas coisas Fazer agora a montagem da bandeja Antes que todo mundo acorde Então bora lá Agilizar tudo Deixa eu explicar pra vocês aqui Tirando minhas unhas Eu tenho essa bandeja aqui Ela tem a opção De colocar fotos Só que eu não tinha As fotos de colocar aqui Eu fui imprimir ontem Mas não tinha Não tinha o papel de imprimir Aí As fotos que estavam aqui Eram daquelas fotos de pessoal Que vem Mesmo em porta-retrato Sabe Aí eu tirei E eu vou Eu tenho uma cartolina ali Toda decorada Aí eu vou Estar colocando Aqui no fundo Pra estar fazendo no fundo mesmo Aí eu vou colocar agora Então meninas A bandeja ficou assim Com esse fundo Era pra ser as fotos Mas não deu muito certo Aí agora eu vou Começar a Arrumar Eu imprimi Essas logo Aqui ontem Essas Esses coisinhas Esses aqui não Esse aqui eu vou fazer outra coisa Mas eu vou usar esse super pai E o super homem desse E também eu tenho Esse papel contact Aqui ó Aí eu vou Pegar ali Um moldezinho De bigodinho E vou Passar pra aqui Pro contato E vou colocar Em um balão Aqui com o bigodinho Com o bigodinho Aí vocês Vocês vão acompanhar Tudinho Olha só quem acordou Pra me ajudar A fazer a bandeja Julio Olha Diga oi Tudia Aqui Diga oi Acordei Pra ajudar Minha mãe Fazer a bandeja Do papai Aqui Olha Diga Tô com a calha de sono Ponto Ponto Esse negócio aqui Mamãe É pra quê? Pra comer? Hum? 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 Vou colocar ele aqui No carrinho Pra Fazer Música 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 Set away the fire.